Escolher um tema na feira, na FIU, é sempre muito complicado, então a gente tem que pensar um pouquinho naquilo que está acontecendo e nas suas repercussões, se permanece ou não. E dualidade é um tema que a gente vive como existência. Estávamos o ano passado numa dualidade muito grande e isso nos motivou a trazer essa temática para o debate, principalmente pensando nesses extremos, mas mais do que tudo isso, pensando na literatura como elo. A gente tem essa pegada existencial mesmo desse debate de coisas que estão tão opostas e que de alguns momentos a gente precisa mesmo manter elas bem longe umas das outras, mas que em outros momentos não, principalmente nas questões sociais, onde a gente tem diferenças tão abissais. E aí é importante juntar e a literatura tem essa importância. Então essa edição, que é a 22ª, traz uma temática bastante profunda com muitos temas a serem debatidos. Nós temos 423 atividades agendadas para acontecer em 10 dias. São 16 espaços distintos onde essa programação vai acontecer. Ela tem uma concentração no centro da cidade, mas também tem uma atividade na universidade, ela tem uma atividade na fábrica, no teatro municipal, em outros espaços para a gente tentar ocupar a cidade. Essa é a meta da fundação com o passar do tempo. É uma parceria entre a universidade e a Fundação Feira do Livros. Nós estaremos na feira com uma série de atividades, entre elas com a Rádio Laerp, que é quem gera o sinal de áudio para a feira e presta serviço. E fazemos parte da programação também. Inclusive, é uma homenagem também ao grande jornalista Gilberto de Menstein. Então a importância é a gente trabalhar em prol da comunidade. Muito importante, desde 2016, a gente passou a ter algumas parcerias institucionais e uma forte é a com a UNAEP, que tem participado, inclusive, do processo de elaboração. A gente senta para conversar a temática, a gente senta para conversar a programação, a gente senta para pensar estratégias. Esse ano em especial, a gente está comemorando a retomada do concurso Eletro Bonini de Literatura, mostrando os trabalhos realizados, as ações praticadas pelas escolas na cidade de Ribeirão Preto. Para a gente da Fundação é uma alegria, porque é um momento oportuno da gente aplaudir, da gente enaltecer as iniciativas promovidas nas escolas, porque a gente não tem nenhuma dúvida que a escola é o lugar onde a literatura deve ser fomentada. É ali que a gente deve transformar o não leitor em leitor. Por isso a importância dessa parceria com a UNAEP, já tão sólida, que a gente chama ela de co-realizadora da feira. A gente chama ela de co-realizadora da feira.